O que é o curso de induções hipnóticas? Além, é lógico, da experiência incrível de participar de um grupo totalmente comprometido e essa troca de experiências é fantástica, o que cursos online não permitem, porque isso aqui a gente troca e aprende com cada colega, com cada parceiro. Isso não tem preço, foi muito gratificante, tenho certeza que as minhas terapias aqui para frente vão ter um novo peso, porque eu vou agregar valores e isso eu vou carregar para o resto da minha vida. Parabéns, Douglas Dumit, parabéns, Cíntia Barros, pela grande organização e ao Instituto Erick Armstrong por essa grande iniciativa. Estão todos de parabéns. Eu sou Carla Ramos, psicóloga. Eu adorei o curso. É uma técnica nova que se pode ser aliada a outras práticas, tanto psicologia, não necessariamente para fobias, ou também para o bem-estar de uma forma geral e global do ser humano. Gostei muito. Obrigada pela oportunidade. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Galante, eu sou do litoral de São Paulo, da Praia Grande. Eu sou professor, trabalho com cursos, palestras e treinamentos. A gente tem como objetivo estar sempre buscando mais e mais ferramentas para estar evoluindo. É o segundo curso que eu estou fazendo aqui do Instituto Armstrong, sensacional. O primeiro foi do balão hipnótico, resultados fantásticos. Vim agora com o Douglas, também foi um dos melhores finais de semana que eu passei. Então eu recomendo, venha, se inscreva para a próxima turma. Vem dormir. Meu nome é Milton Alencar, sou hipnoterapeuta aqui de Curitiba, sou natural de Recife. Muito interessante, muitas dicas importantes. Já tinha feito outros cursos, mas sempre agrega mais a nossa capacidade de aprender mais e mais. Obrigado. Meu nome é Reine, eu sou aqui de Curitiba mesmo, sou hipnoterapeuta e massoterapeuta. Esse curso, ele superou muito minhas expectativas. Embora eu já trabalhar bastante com induções e conhecer bastante, eu aprendi muita coisa que eu vou levar com certeza para o meu consultório. E vou levar, acima de tudo, para a vida toda. Recomendo para quem queira fazer esse curso, recomendo com certeza fazê-lo. Meu nome é Luciana, sou psicóloga clínica e eu vim conhecer o curso de induções hipnóticas. É um curso que eu recomendo a todo mundo, pois eu tenho certeza que é de grande aplicabilidade na nossa prática clínica. Meu nome é Sandra, sou técnica de enfermagem. Fiz tratamento com o Douglas já há algum tempo atrás. E a convite dele, vim fazer o curso de hipnose, por ser bastante aplicativo dentro do hospital, com os pacientes, para acalmar. E apesar de não ser uma terapeuta, nossa, adorei o curso. Me surpreendi fazendo o curso. Achei que me saí bem em algumas técnicas e a aplicabilidade em mim também. Adorei. Adorei. Tenho certeza que vai ser de muita ajuda aos meus pacientes. Muita ajuda ao trabalho que eu pretendo fazer ainda dentro da enfermagem. Achei muito válido e recomendo para todos. Tudo bem, amigos? Terminando o curso de induções rápidas com o professor Douglas. Quem não fez, não sabe o que perdeu. Foi um curso de muita informação, muito proveitoso. Recomendo todos os cursos do Instituto Armstrong. E o professor Douglas, por favor, acompanhe-nos no seguinte. Obrigado. Olá, novamente. Meu nome é Carlos Messias da Silva e mais um curso do Instituto Armstrong. Agora com o nosso amigo Douglas no Mente, simplesmente fantástico, maravilhoso, divertido, muito didático e muito prazeroso. Eu já trabalho com hipnose há certo tempo, mas a cada curso a gente aprende algo mais e agrega sempre alguns valores maravilhosos. Adorei o curso. Douglas no Mente está de parabéns. Olá, pessoal. Nós do Instituto Armstrong estamos aqui convidando vocês para fazerem parte das próximas turmas. Para vir compor com essas pessoas maravilhosas e vir aprender com quem realmente sabe do assunto. Um beijo grande no coração de todos vocês. E espero você, hein? Oi, meu nome é Maiana Debur, eu sou estudante de psicologia e eu fui convidada a fazer esse curso. Ele dá uma boa base das induções da clássica, da ericksoniana. Bem bacana. Olá, pessoal. Nós estamos participando do curso do Douglas Mente, Induções Hipnóticas. Um curso que foi surpreendente, porque por mais que a gente pratique sempre e saiba muito, ele me surpreendeu com detalhes interessantes. Gostei muito de fazer o curso. Convido a todos para participar dos próximos cursos. Meu nome é Priscila, sou chéase terapeuta, sou de Londrina. Sempre fui fascinada pelo segredo do inconsciente. Esse curso chegou até mim de uma forma muito inesperada e resolvi fazê-lo. E realmente me surpreendi. A hipnose sempre foi uma coisa que eu quis estudar, entender o mecanismo. Isso me acrescentou muito no que eu já tenho de conhecimento dos processos do inconsciente. Recomendo esse curso a todos, vale muito a pena. Esse foi o meu primeiro curso e com certeza farei muitos outros. Ele foi só uma introdução. Adorei o que eu conheci. Com certeza não vou parar pra cá. Oi, meu nome é Michele. Eu sou hipnoterapeuta. Tenho estudado muito a hipnose agora. Estou gostando muito do assunto. E esse curso do Douglas agora só me ajudou a descobrir coisas novas. Ele é uma pessoa muito amorosa e tem bastante conhecimento. Foi muito bom. Olá, meu nome é Cecim Calisto Júnior. Eu sou cirurgião dentista, professor universitário. E gostei muito do curso de induções hipnóticas. Com Douglas do MIT. Achei muito válido, muito proveitoso. Tenho certeza que a aplicabilidade vai ser extrema no nosso dia a dia. Tanto com alunos, com pacientes no consultório. A hipnose foi uma paixão desde o ano passado. Comecei a fazer alguns cursos, cada vez mais aprimorando. E o resultado tem sido grande. O resultado de sucesso, o aumento da autoestima dos pacientes. Diversas áreas, não só na minha, na odontológica. De todos os pacientes. Desde com necessidades especiais, até pacientes com síndrome pânico, crise de ansiedade, insônia, fobias. Tem sido fantástico. Então a gente, com essas técnicas novas, com esse aprendizado, tomando a literatura, na hipnose mais moderna, com isso em prática, acho que nós todos temos a ganhar. Tanto para a nossa vida profissional, pessoal, social, quanto para o nosso bem-estar, nossa saúde e compartilhar dessas informações tão importantes, hoje reconhecidas pelos conselhos de medicina, de odontologia, de psicologia, cada vez mais aplicadas aos pacientes. Muito obrigado.